Música Eu encontrei um ponho na calçada Apenas eu desci e curti um momento Na garota falava, ninguém da linha tirava Viva esse fim, apenas eu desci e curti um momento Música E os outros ponhos vinham preocupados Separavam a maravilha, tinham finalidade Mas eu devia esquecer da verdadeira vida Que não é socorro, mas apenas ser Música 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 Mas depois de tudo, os fones despertaram Começaram a viver, apenas eu Música 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 Música